E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para multi-plataformas e a gente tá jogando para PC Saiu uma tradução feita por fãs, eu vou deixar a comunidade no Facebook, facinho de instalar e vamos jogar, vamos lá, continuar Tá aí a gatinha Maê, te acordou de um pesadelo esquisito Bom, isso foi estranho, tô me sentindo horrível, aposto que tô com uma aparência horrível também Vou tacar fogo nesse quarto, comigo dentro, e passar o resto dos meus dias com um fantasma audiçoado A Maê é o caso perdido, né, mas vamos lá, vamos ver como é que a história dela se desenrola Maê, mãe, vem dizer oi, tá, sempre, a maior parte dos dias a gente acorda e fala com ela Opa, mãe Meu bem, você tá um trapo, pois é, não é difícil? Não, eu sou cansado, vê se descanse, vou deixar Parece que terminaram as obras no centro da cidade, finalmente A escadaria da igreja tá novinha em folha, e também os fios de energia, beleza Meu bem, eu não quero ver você por aí subindo esses fios Mãe, tenho 20 anos Aham, e o que quer dizer que pode ir pra cadeia por isso? Até mais pequena, tá aí, a mãe conversou um pouquinho, né Ela falou que não sobe nos fios, mas a gente sabe que sobe Bom, vamos ser objetivos, né, vamos tentar fazer dois dias hoje Vamos conversar aqui, foi recomendado nos comentários conversar com os moradores E aí, mãe, fale Selmers Aquilo que você tava carregando aquele dia era um diário? Era, ordens médicas É, o Dr. Hank pediu pra fazer também Você teve problema com raiva? Eu tava roubando analgésico da farmácia do Hank Panther Ah, nossa, então o Dr. Hank Então pro Dr. Hank, diários são tipo a cura pra tudo Tá funcionando pra você? Não, mas a reabilitação e o tratamento funcionam Eu virei um poeta muito boa Quero ver o que eu fiz? Nãe Ok, deixa o botão Beleza, o Sr. Shazokov tá lá em cima do tirado outra vez Qualquer hora desse ele vai cair feio se arrebentar Solvando Eu jurei que tirei alguém aqui, mas não tem Tem gente pescando no subsolo Acho que tem gente no restaurante Eles estão Estão tendo um turismo, hein, vai saber Muito bem Deixa eu falar com essa cotovia E aí, Jeremy Jeremy Wardle Ninguém me chama assim Jeremy, né Jeremy Guerra Nossa, esse apelido pegou, hein É, até que legal O seu é Maê Aham Até que legal É Poxa, mas que conversa produtiva, hein Vamos falar com o nosso amigo Raposo, eu acho Olha só quem tá viva Pois é, eu sobrevivi mais um dia Como tá se sentindo? Tava péssimo, mas agora deu uma volta pra cidade Sei lá, parece ter melhorado Ar fresco Ou pelo menos o mais fresco possível De lista E aí? Que tal ensaio com a banda? Bora lá Ensaiar com a banda Olha lá Oi, meninada Eu tenho que ir daqui a pouco Pra onde você vai? Coisa de família Ah, tá Só essa noite Vamos começar? Sim, vamos Espera, eu não conheço a música Tipo, nem ideia Eu não me lembro que você toca baixo Tu dá conta Eu garanto que não dou conta Zero autoconfina, sim Não, eu só não sei a música Seus bocos Bom Tem essa brincadeira aí Não é obrigatório fazer isso Mas hein Mas é legalzinho E aí a gente arruina a música e sai Então, tu não vai tentar tocar uma É o seu novo estilo O estilo é nem conhecer essa música Pra começo de conversa Rapaz, que grosseria Morrer é o tono ou o tono estranho? Ripeu tocando baixo E aí? O que eu tenho que falar agora? Não sai legal Foi mesmo, não é? Eu vou morrer de tédio Pelo menos morreria se eu já não tivesse feito uns planos Planos? Crimes Tá afim de uns crimes hoje? Talvez eu saia com a B hoje Deixa eu ver Beleza Qualquer coisa me avisa Meu Deus, eu tenho que subir Fala Quer fazer algo hoje à noite? Ah Eu prometo que vai ser melhor que ontem Você estava pensando em fazer? Ah Uma quer ir no shopping Shopping? É o Forte Lucene Nem quando a gente era criança Quando foi a última vez que você foi no Forte Lucene? Sei lá Cinco anos Então, né Ah O que foi? Quer saber? Vamos sim Eba Prometo que vai ser legal Tá Tenho certeza que iria? Aham Partiu o shopping Beleza Muito bem Que bom Que eu não vou meter aqui dentro Também acho É melhor eu parar de beber Ou tentar beber Com moderação Na próxima vez Não sou bom com limites Percebe-se Acho que o nome disso é comportamento de risco Já pensou em falar sobre isso com o psicólogo? Sair com você já é uma boa terapia É Sei lá Devia ser paga por hora Eu tenho justificância Muito bom Deuses esquecidos do Forte Lucene Estou bem Forte Lucene Shop Forte Lucene Meu Deus Pois é O que aconteceu aqui? A internet A internet já existia quando a gente vinha aqui O que aconteceu com o carro seu? Venderam, eu acho Quem compra um carro seu? Ninguém que vem aqui O que aconteceu com a livraria? A internet também Maldita internet O que aconteceu com o fliperama? Vou fazer uma placa escrita internet Ficar segurando até você parar de perguntar Puxa o fliperama Que tristeza A loja de um real está funcionando O Revolution Não acredito O Heavy ainda está aqui Ah, pois é Essa loja velha Nesse lugar Esse lugar É a loja dos adolescentes rebeldes Só de pisar lá dentro Já me sinto velho A gente tem que entrar Estou fora Não entrar nem ferrando Mas vai entrar Pelo amor de Deus Ei Tá Pelga Quero 14 anos de volta De novo É Viajando Tempo aqui dentro Ei Aquela não é a sua Não é não Agora O que tem que ser feito É muito legal Faz tempo que eu não vejo Vejo fivelas Que sejam estilosas Pelo menos O Mike Da loja Tem uma Cobra Dirigindo uma Pick up Tá Tá na hora Hora de que? Vai dar cobertura Eu vou pegar uma Que? Não Você vai fazer isso Vai Vai fazer Vai fazer Então você vai fazer isso mesmo Fica pianinho A tradução está muito boa Danada 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 Eu acho que tem sim Como surpresa por isso Não é isso que eu quis dizer Eu quis dizer Que é moleza Nossos olhos evoluíram Para matar movimento Tipo Dinossauro Se o Dinossauro estiver Se movendo Não Não foi isso que eu quis Não Esquece Só ficar completamente parada Quando a tenente olhar Tipo Você vai congelar Quando eu olhar pra cá Tá Ela já ensinou O que a gente tem que fazer Vai lá Que eu vou ficar fingindo Que eu não te conheço Pedir o olho na tendente Oh Eu tenho que colocar no bolso A tendente não desconfia Que você está com a fivela Dentro do bolso Dentro Que coisa feia Beia Beia e mais Fazendo Arruada Já acabou Aí Cala sua boca Vamos passar Ah moleque Que fivela da hora Que eu nunca vou usar Na vida Vamos apertar A barriga Aí Isso é errado Só vai derrubar algo Como é? Você nunca cometeu crimes? Então volta lá Mano Que não Beatriz É o seguinte Um as quebradas de segurança Da loja Nem estão ligadas A tendente claramente Não está prestando atenção Até onde eu sei Não tem nenhum guardinha Por aqui Não sei Quer dizer É uma Opportunidade única Beia cai matando Distrai a tendente Tá Mas eu vou Coupar você E vazar Se ela me pegar Perfeito Tá E você Viu a distração E você vai lá dentro Como assim? Eu vou distrair a tendente Eu sou bom nisso Tá Divido que chama a atenção O talento seu Crimes são minha praia Não Eu grito que nem doida Se for preciso Tá bom Isso ia ajudar no que? Vamos Tá Mas se der errado Eu vou tacar Toda a culpa em você Entra pro clube Oi Aham Eu tenho uma pergunta O desconto é de 20% Nas camisetas Eu vi Mas eu ia perguntar Outra coisa Tá O nome dessa loja Aqui tem ele Deve te perguntar Isso o tempo todo Manda É tipo E o Revolution Aqueles sites de vídeo Sabe Ninguém me pergunta isso Mas não sai da minha cabeça Imagina Meu Deus Sabe qual O nome Oficial Que a empresa assina Nos nossos cheques O Revolution Cultura do Movimento Jovem Jovem Ótimo lugar pra trabalhar Não muito Enfim O que você queria mesmo Ah tá Você tá bem É uma boa loja Você devia estar feliz De ter um emprego Nossa O que? Não sei Dá um alô Se precisar de ajuda Então Eu vou gritar agora Você pode escolher O tipo de grito Mais comprido Um grito Perguntando Ah tá Eu vou chamar Uma segurança Tá Lembrei que não Temos segurança Então eu vou ligar Pra polícia Não Não faz isso Olha Eu vou parar Olha qual O teu problema Garota Tá Já vi tudo Bora Adorei falar contigo Indo agora Tchau Ah tchau É nossa Meu Deus Que foi isso que eu fiz Bela Forte do 100 Eu chamo a polícia Quando eu roubo Minha loja Isso é O que? Você pegou? Uma espécie de colar Eu acho Bobo Meu Deus Tá de boa Agora a gente Tá tipo Em alto mar Fora do território Da loja Sei não Tô me sentindo Meio mal Vamos dar uma voltinha Pra melhorar Tipo A cidade Já tá quebrada Você vai lá E rouba a loja Pô Nossa Não lembrava mais Dessa cabeça De peixe gigante Meu Deus Eu amava esse negócio Você vinha naquele festival De verão Que tinha aqui? Vinha Eles deixavam água Nas pessoas Até hoje Não sei como faziam isso Uma vez Eu vi ela derrubar um cara Todo ano Isso acontecia Alguém começava A fazer escândalo Mas tipo Sei lá A pessoa vinha aqui Pra levar água Na cara De uma fonte Com cara de peixe Sabe aquela Passarela lá no alto Depois da parte De cima Da praça de alimentação Lá no átrio O que? Entregado Aquela parte de vidro Apontada pra cima Aham Quando eu era menor Achava que era onde Deus morava Nossa Sei lá Sei lá Eu acho que Eu só me lembro Que eu ficava Olhando fixamente Pra lá Quando eu era criança Tipo Enquanto comia um hambúrguer Tentando ver se conseguia Ver Deus Se ele tava lá em cima Me espiando Ou algo assim Parece que agora Tem aquelas artes estranhas Que ficam penduradas Lá em cima Quer subir lá pra ver? Não Meu joelho Estão me matando Por causa do trabalho Porra Matando 20 anos Quer comer alguma coisa? Quero Bora comer Cadê a animação? Hum Jantar na praça de alimentação Que emoção Viu? Não doeu nada Não doeu nada O que você pegou? Você comeu tão rápido Que nem deu tempo de ver Um pierogi burger Do smelter burger Tá ligado? Que isso é um monte De carboidrato De carne Não é isso Que nós somos? Ossos também Não quero ossos No meu hambúrguer Muito bem O que foi? Quero dar mais uma volta Pelo shopping Ah, eu acho que não tem Muito mais que dar a volta A gente pode Ver aquelas artes piradas Lá em cima Eu quero por a mão Não faz isso Eu quero correr Pode ir Eu vou ficar aqui sentado Agora eu tô cansado e triste Beleza, você que sabe Muito bem Eu pulei um pouco o diálogo Da conversa Sobre os velhos amigos dela E agora a gente vai tentar Subir nesses negócios Olha o que a gente achou aqui Opa Será que é isso? Fantástico Eita Não dá pra ver direito Acho que tem que jogar água no povo Ai, morreu Ai, morreu Tô só morrendo todo mundo Como é que você tá fazendo isso, Maí? Eu vou morrer Será que dá pra derrubar alguém? Beleza Beatriz Santelo Não fala meu nome Vai entregar a gente Beatriz Jones Ah, minha nossa É você, Deus? Sim, sou eu Deus da Silva Não sabia que o senhor tinha sobrenome Silêncio mortal Com o meu peixão monstro Eu caçuquei a tua espécie Tenho que admitir Aquilo foi bem mágico Se nem eu se não Pedirei novamente Tu tomará sorvete Com a tua nobre E boa companheira No caminho pra casa Claro A melhor forma A gente cai fora Antes que você seja presa Tá cascando o bico Ei de confundir os policiais Para que saiam no tapa Ou sei lá Pois sou Deus E odeio a polícia Minha nossa Tá, tá Agora desce daí Adeus mortal Só Zoeira Porque isso não é combater o sistema O sistema não vai perder nada aqui Mas ela vai Ela é só Só uma engrenagem De um esquema bem maior Claro que seja Devolve o bagulho Tá, tá Tô indo Muito bem Se arrependeram da vida de crime Estão devolvendo aí É, a gente roubou um bagulho Aqui tá o bagulho A gente não quer fazer as coisas pegarem mal Do teu lado Não é a culpa Mas com você Vão se revoltar com a parada toda A parada toda Tamo indo agora Aguenta filme e ilustre sonhadora Você não tem nada a perder A não ser suas correntes Minha nossa Mas é Exatamente O que? Vocês tão falando Antigamente esse lugar era alguma coisa Quer dizer Ainda é alguma coisa Não, é só um lugar grande Praticamente vazio No meio de um estacionamento grande Praticamente vazio É o que tem pra hoje Acho melhor a gente nunca mais voltar aqui Nem me fala Só vim porque você queria Bom, o Forte do Senna era alguma coisa Mas agora não é mais Vamos indo Deixa ele morrer em paz Descanse em paz Forte do Senna Eu dirijo de volta pra casa Sonha Tá bem Eu acho que eu vou fazer Só uma noite Porque foi muito comprido Mesmo de fazer Isso porque eu pulei de ala Vamos dormir Vamos dormir Dormir? Sim Vamos ver se a gente vai ter um sonho loucão Tomara que sim Beleza Tem quatro estacas A gente tem quatro objetivos A sombra de um cara Ficaria tocando de sanfona Pra cá vai dar ruim Vamos andar nos fios Eu acho a arte desse jogo muito bonitinha Solvando Solvando Mais um cara aí Tocando trombone Nossa, que queda Bem legal Bem legal, hein Tá aí Tá aceso Os quatro Quatro estacas Eita Eita Ixi Bem louco, hein Mais um dia passado Já foi longo, hein Nossa Tô jogando faz uns 30 minutos, eu acho Bobei até mais Bom A gente vai encerrando por aqui O quarto da Maê Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dê nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania E recomendações Deixa o comentário pra gente A gente gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau